A CIDADE NO BRASIL Os artistas estão trabalhando com seus batimentos cardíacos, respiração e nível de tensão e requerem um alto nível de concentração. Além disso, queremos informá-lo que você está sob vigilância de um sistema de detecção de movimento e que cada movimento que você faz durante a execução terá um impacto sonoro imediato. Muito obrigada pela sua atenção e aproveite a performance desta noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL